Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e obviamente também né, assim você me ajuda pra caramba, eu vou ficar muito feliz então tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias Oh, vejam só, irmão de Boris Johnson, deixa o cargo de consultor da Binance em meio a preocupações com o Exchange e é claro, só para deixar na verdade muito claro, a ideia que a gente tem aqui é que o cara falou olha, tem muitas preocupações rolando aí com o Exchange e com o relatório que foi publicado então por conta disso eu estou deixando a Exchange, e não é exatamente isso que acontece mas ele meio que deixou a corretora no pior momento possível porque o mercado como um todo está em uma crise de confiabilidade tem muita gente passando aí a duvidar de tudo e eu penso que essa dúvida é cabível não cabível no sentido assim Ah, então você acha mesmo que a Binance não é uma empresa idônea? Não, é cabível porque você tem que questionar mesmo, você tem que duvidar mesmo e a gente tem que parar com a sua cultura de deixar dinheiro dentro de corretora você vai deixar lá, se você opera por exemplo, você vai deixar só aquilo que você está operando se você vai fazer algum stake específico que vai te recompensar ou te remunerar especificamente você vai deixar aquela grana especificamente você não vai deixar todo o seu saldo dentro de corretora entendeu? essa é a lógica, essa é a questão então isso daí é um ponto que o pessoal vai usar isso daqui pra fazer food pra fazer, ficar falando assim Ah, tá vendo? A corretora vai dar pau, vai dar problema, enfim e é claro que eu não põe minha mão no fogo pela Binance não digo que ela é uma empresa santa não digo que ela é uma empresa maravilhosa mas ao mesmo tempo também, né, aquela coisa a gente não pode confiar cegamente em ninguém Nubank anuncia duas novas altcoins e o aplicativo de negociação de criptomoedas então a gente sabe que o Nubank, ele começou nesse ramo de criptomoedas e de uma forma quase que abrupta assim que ele anunciou pros seus clientes, assim que saiu na mídia ele já roubou aí grande parte do volume de negociações com criptomoedas no Brasil ele passou várias corretoras de criptomoedas que já estavam há anos bem estabelecidas aí e isso que ele começou só com Bitcoin e Ethereum e numa plataforma extremamente simples uma plataforma extremamente básica e agora ele acaba de adicionar as criptomoedas a Uniswap, a Uniswap, prova de reserva a CoinEx lança sistema de confiança que garante a segurança dos ativos então o mercado como um todo tá passando por uma crise de confiabilidade muito grande e a Binance tinha feito essa paradinha aqui, né, a prova de reserva que a ideia e o conceito, enfim, não é bem dela então ela lançou dentro do Core Market Cap essa possibilidade aqui das empresas liberarem as carteiras pro pessoal poder realizar a auditoria e tudo você pode pegar a carteira aqui e verificar se realmente tem saldo e tudo mais e qualquer tipo de movimentação estranha que tiver aqui algum doido uma hora consegue perceber daí tem as movimentações analíticas aqui e tudo mais e daí várias corretoras mandaram e a CoinEx a CoinEx ela não mandou, né, inclusive a classificação dela dentro do Core Market Cap não tá muito alta, mas o que aconteceu? ela fez aí a sua própria prova de reserva né, então ela baseou em três em três pontos essa prova de reserva então olha aqui a CoinEx usa a árvore de Mechel com uma estrutura de dados para criptografar os ativos do investidor e publicar o total de ativos de todos os investidores ao mesmo tempo cada usuário da CoinEx pode verificar se os ativos de sua conta estão incluídos na árvore de Mechel eu acho que eu falei errado aqui não, peraí, aqui tá escrito errado tá árvore de Mechel e aqui tá árvore de Mechel Mechel, enfim, tá, tudo bem e verificar a autenticidade dos números a CoinEx exibe o total de ativos de todos os endereços em carteira on-chain e carteira mantida pela Exchange os usuários podem verificar a propriedade dos endereços da CoinEx por meio de algumas ferramentas ao comparar o total de ativos de todos os usuários com o total de ativos de todos os endereços on-chain na CoinEx é possível verificar a taxa de reserva de ativos da Exchange e a certeza que vai ter um ou outro que vai aí criticar e falar ah, isso daí não serve pra nada isso aí não presta isso aí não vai funcionar e o que eu digo é o seguinte tanto a CoinEx quanto a Binance ou qualquer empresa que se sujeite a fazer aí uma prova de reserva elas não são obrigadas a tal mas é, digamos que, uma camada extra de segurança, né então isso daí não resolve os problemas de ninguém isso que a CoinEx fez não vai resolver problema nenhum mas digamos que é um plus pra gente olhar pra corretora e falar assim pô, legal, eles têm uma preocupação quanto a isso eles até certo ponto se preocuparam eu só gostaria de entender o motivo pelo qual eles também em conjunto aproveitaram e fizeram aqui essa prova de reserva junto com o CoinMarketCap porque até então, essa prova de reserva as corretoras nunca se preocuparam com isso vamos ser sinceros, ninguém nunca falou disso antes da FTX quebrar e às vezes que levantaram esse ponto não foram muito longe então, se a corretora em si não se preocupa com isso isso daí é só pra agradar o cliente eu vejo que a CoinEx poderia fazer essa prova de reserva aqui junto com o CoinMarketCap e também fazer a dela, né mas ao mesmo tempo também não vou criticar pegou e fez uma prova de reserva não sei se essa aqui vai funcionar ou não porque até então, eu confesso que eu não tenho conhecimento técnico pra saber o quanto é válido e a prova de reserva dela e o quanto é válido essa prova aqui eu me baseio nas análises que eu vi aí das pessoas que realmente entendem então eu não vou ficar aqui floreando e falando assim ah, eu entendi cada aspecto técnico de tudo eu sei que tem as carteiras você pode avaliar uma por uma e verificar os saldos lá mas qual que é a diferença de uma pra outra? eu realmente, embora eu tenha lido o texto aqui tenha estudado o básico em relação a alguns pontos não sou a pessoa mais indicada pra falar a respeito disso mas, enfim, alguma coisa tá sendo feita agora o quanto é válido eu não sou a melhor pessoa pra falar a respeito disso mas, de qualquer maneira, parabéns aí a CoinEx e parabéns aos corretoras que estão fazendo alguma coisa e olha só, pela primeira vez o Putin reconhece uma dificuldade nesse ataque que ele tá fazendo o Putin admite situação extremamente difícil em áreas anexadas na Ucrânia será que é uma demonstração de fraqueza da parte dele? olha só, a situação nas repúblicas populares Donatesk, Luhansk e as regiões de tananá tananá são extremamente, a situação lá é extremamente difícil mas, aí é que tá, ele vem e afirma as pessoas que moram nessas regiões que ele já declara como cidadãos da Rússia e já era, tá ligado? tá anexado e não tem volta dependem de vocês pra sua proteção é necessário máxima compostura e concentração das forças e é necessário suprimir rigorosamente as ações dos serviços de inteligência estrangeiros e identificar rapidamente os traidores e espiões sabotadores então, na verdade, o que o Putin tá fazendo é apenas um discurso aí pras suas tropas uma espécie de motivacional falando, eu sei que a situação tá difícil, cara mas, vamos seguir, vamos continuar aí na nossa luta porque a gente não vai abaixar a guarda não vai desistir e o acordo de negociação já tá rolando e a resposta que foi dada até o Putin até o momento é que, olha, o acordo nos seus termos não tem como acontecer mas, até então, só o tempo dirá o que vai rolar, né? tem até gente falando que esse conflito aí pode ser algo que dure vários anos e a gente não tem como saber exatamente mas, já tem gente supondo isso